Então pessoal, hoje aqui no consultório eu tive o prazer de atender um atleta amigo meu e durante nossas conversas eu vi que ele tem muitas dúvidas sobre postura, a forma de executar o exercício O que eu decidi? Eu decidi que eu vou lá na Fabric, o nosso amigo Alex e ele vai dar algumas dicas de como executar o agachamento e o levantamento terra de uma forma correta para que você não tenha dor durante a execução do exercício e também que você possa fortalecer sua coluna de uma forma correta e não ter problemas no futuro na sua coluna Vamos lá? Então Alex, o que eu observo muito no consultório? A gente orienta as pessoas, a atividade física é importante, as pessoas começam a fazer atividade física só que alguns exercícios me preocupam um pouco, principalmente o agachamento e o levantamento terra O que a gente pode orientar as pessoas e como que a gente pode demonstrar para as pessoas a execução correta desses exercícios e evitar que eles possam ser uma agravante para a saúde do atleta, do paciente, da pessoa que quer fortalecer a musculatura Vamos lá que a gente mostra isso na prática A gente vai agora demonstrar o agachamento com a Raquel Esse que é um dos exercícios mais executados nas academias mas também é um dos que tem maior número de erros e que consequentemente, por a gente estar com uma barra com bastante sobrecarga aí em cima da coluna também tem o risco de lesão acentuado quando ele é mal executado A altura dessa barra é um dos detalhes mais importantes agora no início Procura manter sempre essa barra na altura dos ombros que ela agora vai se posicionar ali, vai entrar fazendo uma ligeira flexão já entrando na posição correta do agachamento A base mais ou menos na largura dos quadris ela pode ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada é o que for mais confortável para você com uma ligeira rotação aqui dos pés para fora não precisa deixar o teu pé retinho isso aqui vai melhorar inclusive a tua mobilidade vocês podem perceber que a Raquel quando desce ela flexiona o tronco um pouquinho mais do que a gente considera o ideal o ideal seria que o tronco dela estivesse paralelo à tíbia aqui ó, a perna dela o tronco dela está bem mais flexionado isso aumenta e muito as forças de cisalhamento na coluna que nada mais é do que o deslizamento de uma vértebra sobre a outra isso pode acontecer por conta de um déficit de mobilidade no tornozelo que obriga a Raquel a jogar o tronco um pouco mais à frente para se equilibrar ou por também uma falta de força nessa musculatura paravertebral e também aqui da parede abdominal para poder estabilizar o tronco e manter o tronco um pouquinho mais eleto uma das estratégias que eu gosto de usar aqui é a utilização do calço e aí a gente vai fazer isso aqui ó, a minha hipótese agora como treinador é que ela está jogando o tronco à frente por conta de um déficit de mobilidade no tornozelo e aí eu vou comprovar se é realmente isso ou não eu vou pedir para ela apoiar só o calcanhar aqui ó agora você vai manter o tronco ereto e vai agachar mais uma vez tentando manter a melhor postura possível a gente viu que já melhorou, a gente confirmou essa hipótese agora de que o tronco dela flexionava excessivamente ou ia excessivamente à frente por conta de uma restrição de mobilidade no tornozelo e aí isso pode desencadear e aumentar o risco de lesão na coluna como uma hernia de disco, uma protusão discal ou qualquer outra patologia degenerativa agora vamos para o segundo exercício que a gente considera tarja preta já que quando bem executados eles trazem um benefício imenso mas quando são mal executados o risco de alguma lesão aumenta consideravelmente esse aí é o deadlift, é um exercício que você trabalha toda essa cadeia posterior por isso ele é tão importante e um dos pontos que a gente gosta de chamar atenção é em relação à flexibilidade ao quanto você consegue alongar essa cadeia posterior quando o aluno praticante não tem tanta mobilidade ele chega em determinado ponto e os flexores aqui por serem tão travados fazem com que a coluna dele arredonde ela se flexione esse movimento de flexão com a adição de carga da barra é o mecanismo principal de lesão para uma hernia de disco, por exemplo então os pontos importantes seriam perceber se você tem essa manutenção da curvatura lombar durante toda a extensão do movimento mantendo sempre a barra vocês reparam que ela mantém a barra sempre colada ao corpo quanto maior for essa distância da barra para o corpo dela maior é o torque que eu gero na minha coluna então sempre com a barra arrastando pelo corpo para que você mantenha também a cintura escapular essa musculatura aqui ó dos ombros ativa porque essa estabilidade é fundamental para que a coluna permaneça estável durante todo o movimento Raquelzinha, para lá embaixo por favor e dá uma relaxada no ombro deixa a barra ó, você já repara que a musculatura relaxou e aí quando ela vai sair do chão se essa musculatura não estiver ativa de novo ó sobe com ela meio solta aqui, o ombro meio solto ela já vai começar a dar uma flexionada ó ela vai dobrar a coluna e já fica muito mais pesado porque ela perde a rigidez ela perde a estabilidade e quando você perde a estabilidade você não consegue direcionar a força que você está gerando além de aumentar o risco de lesão então pessoal se você achou esse tema interessante deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal e aí Obrigado.